Yeah, os amiguin que brotam de PT Se não te ver, digo que ela nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô de peça De meiotão comendo várias checa E ela é maeta demais Não me queria ir agora Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar xereca quando o zangão passar de meiota Body da sua é, os amiguin que brotam de PT Se não te ver, digo que ela nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô de peça De meiotão comendo várias checa E ela é maeta demais Não me queria ir agora Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar xereca quando o zangão passar de meiota Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Vista xereca quando o zangão passar de meiota Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Os amigos do corre tá com a cintura ignorante Não é a praça não é a suraja Os amigos aqui rajada a gente aqui vem por santo bonde Quer o santo ignorante Tô bem, mulher, mal, mal, bonde Quer o santo ignorante Tô bem, mulher, mal, mal, bonde É, os amigos que monta de preto Se não te ver, digo que ela nem olha pra você E pra porque agora eu tô de peça De mel, eu tô comendo várias deca E ela vai estar demais Não me queria ir agora Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar jareca quando o dragão passa de mel É, os amigos que monta de preto Se não te ver, digo que ela nem olha pra você E pra porque agora eu tô de peça De mel, eu tô comendo várias deca E ela vai estar demais Não me queria ir agora Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar jareca quando o dragão passa de mel Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar jareca quando o dragão passa de mel Os amigos do corre tá com a cintura ignorante Não me abraça na sua Amigo aqui rajado, a gente aqui vem com o seu bonde Quero cintura ignorante Tô bem mulher, mas não bonde Tá com o conde Esse é o DJ Jean é um pai grosso, tá ligado? smo Mano pode dizer assim, é o cara que administra né nom 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 nom